Nesse vídeo eu vou te mostrar coisas que vão ser adicionadas no Brookhaven, atualizações que deviam lançar aqui no jogo e muito mais eu vou te mostrar nesse vídeo. Então vamos começar com o primeiro, o Museu do Brookhaven. Aqui no Brookhaven tem muitas lojas, tem aqui o banco, tem aqui também o café, mas uma coisa que não tem até hoje no Brookhaven é basicamente um museu. E esse museu ele pode ter muita coisa, muita história sobre o passado do Brookhaven ou até mesmo sobre algum desastre natural que teve no Brookhaven. Porque aqui no Brookhaven nós temos um vulcão, sabe? Sim, isso aqui é um vulcão no Brookhaven, então nesse museu poderia ter coisas sobre esse vulcão, sabe? Podia ter coisas falando que alguma vez ele já foi ativado e muito mais, sabe? Véi, na minha opinião a atualização do museu ia ser uma das melhores atualizações do Brookhaven, porque doido, a gente ia saber sobre muita coisa do Brookhaven que a gente não sabia. Doido, enquanto isso eu vou fazer aqui uma festa de mentira no Brookhaven e todo mundo que vier aqui vai ser banido. Mas, véi, você sabe outra coisa que também pode ser adicionado aqui no Brookhaven? É basicamente o iate do jogo. Sim, aqui no Brookhaven nós temos esse iate, mas, véi, ele é muito ruim, sabe? Na minha opinião, poderia ter uma nova atualização? Véi, ia ser muito top, na minha opinião, tá? Nenhum jogador veio aqui na minha festa até agora. Não, tudo bem, cara. Eu vou ficar esperando até que alguém apareça, sabe? Eu vou ficar escondido exatamente aqui. Dizem que essa aqui é a melhor cópia do Brookhaven. E, doido, nesse jogo tem um iate e é gigante. Então, doido, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Dava pra ter um iate gigante no Brookhaven e, na minha opinião, isso aí ia ser incrível. Doido, esse jogo aqui, ele é igual ao Brookhaven, se vocês quiserem. Eu faço um vídeo comparando esse jogo com o Brookhaven, comparando todas as coisas e diferenças. Então, véi, esse iate do Brookhaven, ele poderia ser muito melhor, sabe? Assim, ele é bem simples, mas, doido, se o Brookhaven, ele quisesse, ele poderia fazer algo gigante aqui no jogo. E, com certeza, doido, ia ser muito top. E, galera, aqui no Brookhaven, nós temos... É, peraí, que eu virei o carro. Aí, véi. Aqui no Brookhaven, nós temos esse avião, sabe? E, doido, você já sabe o que eu vou falar, né? Sim, o Brookhaven, ele podia ter um avião que você consegue pilotar, sabe? Porque esse avião, não dá pra dirigir ele, sabe? Eu clico aqui e não vai. Doido, não funciona. Então, na minha opinião, ia ser muito top se tivesse um avião que dá pra dirigir aqui no Brookhaven. Ó, tô descendo aqui, beleza. E, véi... Ué, o que tá acontecendo aqui? E, doido, eu tô chegando aqui na frente. Ué, o que aconteceu, doido? Aí, véi, cheguei. Tá, eu não entendi nada do que aconteceu. E, doido, essa aqui é a Wandinha. Eu vou pegar o carro. Ai, ela tá vindo! Ó, que isso? Doido, eu vou pegar o cofre desse jogador. Quer ver? Eu vou pegar o cofre da Wandinha aqui no Brookhaven. E, véi, até hoje eu não sei como é que fala o nome dela, sabe? Se você sabe, comenta. Tá, eu tô subindo aqui. Doido, tá difícil. Pera, eu vou tentar aqui. Véi, o jogador deletou a casa. Que isso? Véi, ela deletou a casa. Tá, se vierem aqui, vai ser banido. É, o jogador sumiu. Tá, tô vindo aqui nessa casa. E, doido. Será que ele percebeu que eu tô aqui? Ai, percebeu. Tá, eu vou pegar o cofre. Eu vou mostrar pra vocês. O que mais devia ser adicionado aqui no Brookhaven. Tá, eu tô aqui. E, doido. Ó, você aí, doido. Vem aqui. Aí, véi. Você vai ser banido. Véi, eles deletaram a casa de novo. Mas, galera, outra coisa que podia ter no Brookhaven é, basicamente, novas casas e também novos carros. O Brookhaven, ele só tá lançando, ultimamente, casas e carros pagos. Tá, eu tô vindo aqui em cima e, véi, basicamente, nós temos novas casas aqui no Brookhaven, mas, véi, elas custam 800 Robux. Sim, é bem caro e não teve mais casas gratuitas sendo adicionado aqui no Brookhaven, sabe? Não teve. E o pior é que eu não tô zoando, sabe? Então, o Brookhaven, ele precisa disso imediatamente. Ó, eu tô chegando aqui nessa casa. Tá meio difícil. E aí, jogador? Tranquilo. Tá, vou pegar aqui o cofre e eu vou me esconder aqui. Será que o jogador vai me ver aqui? É, eu duvido muito. Ó, véi, eu vou fingir que eu sou um bebê aqui no Brookhaven. É, doido, genial. Ó, o jogador tá exatamente aqui. E aí, véi, tranquilo? Tá, vou sair daqui, véi, falou. Perdeu o carro. Ai, ele tá aqui! Doido, ele me viu, cara! Doido, que isso? Ó, ele tá aqui. Doido, ele percebeu que eu tô aqui? É, eu tô achando que não. Ó, presente. Doido, o que que esse cara tá fazendo aqui? Véi, ele não sabe que eu tô aqui, doido. Que isso? Ó, ele percebeu que teve alguma coisa aqui. Mas ele não sabe o quê, sabe? Aí, doido, presente. Mais presente. Doido, cadê esse cara? Agora... Ele tá exatamente aqui. Véi, como que ele não me viu aqui no Brookhaven? Véi, eu acho que eu vou me esconder, sabe? Tá, eu tive uma ideia. Vou colocar aqui embaixo essa casa. E, véi, será que ele vai perceber que eu tô aqui? Ele não percebeu que eu tô aqui! Véi, eu tô exatamente aqui e ele não percebeu. É, agora ele viu. Ele tá me encarando aqui no Brookhaven. Ué, que foi? Eu tô apenas andando aqui no Brookhaven, sabe? Doido, voltei agora. E, véi, o que tá acontecendo? Tem uns jogadores aqui. Tá, eu vou me esconder aqui no Brookhaven. Tá, eu vou ter que fugir aqui no Brookhaven. Tá, eu tô aqui nessa casa. Beleza. Eu vou me esconder aqui, ó. Ah, véi, já pegaram o cofre. Eu vou me esconder aqui. Aí, véi, top 10 esconderijos. Aqui, ó, verdade. Quero ver esses jogadores me encontrarem aqui. Encontrei esse cara! Véi, eu tenho péssimas notícias. Ué, véi, sempre que eu venho aqui, ele tá dormindo, sabe? Ué, doido, por que ele tá dormindo aqui no Brookhaven? Não faz sentido. Aí, doido, presente. E vou sair daqui. Mas, galera, outra coisa que também pode ser adicionado aqui no Brookhaven é basicamente novos segredos, sabe? Véi, na minha opinião, ia ser muito top se tivesse novos segredos aqui no Brookhaven. E, sim, às vezes, tem um ou outro que é adicionado. Ia ser muito top se tivesse alguma coisa que nem aqueles segredos da Agency. Que os segredos da Agency, eles são os maiores que existem até hoje. E, véi, tem uns jogadores aqui. Véi, eu tô tentando chamar os jogadores aqui na festa. E, doido, eu vou banir todo mundo, sabe? Aí, chegamos e, véi, você vai ser banido e você também foi. Aí, véi, ô, volta aqui. Peguei esse caminhão. Ô, tô preso. Aí, voltei. Véi, eu vou deixar um presente aqui nessa casa. E, véi, tem os jogadores aqui dentro. Aí, peguei o cofre. E, doido, eu vou estragar essa casa do Brookhaven. Ela tá me encarando. Que isso? Tá, eu vou pegar aqui o meu caminhão. Beleza. Ó, os jogadores, eles estão exatamente aqui. E, véi, além disso, eu vou trancar aqui essa porta. Aí, véi. Ué, eu tô sendo carregado aqui no Brookhaven. Mas, doido, eu vou pegar esse cofre do Brookhaven. Doido, eu vou pegar o cofre de todo mundo aqui no jogo. Tá, eu tô chegando aqui. Beleza. Vou pegar aqui esse cofre. Aí, véi. Peguei o cofre. Doido, a galera vai ficar muito brava. Aí, véi. Tá, eu vou pegar o cofre. Tá, dessa vez, eu vou estragar essa casa. Aí, doido, presente. Ô, doido, sai daqui. Véi, eles estão me seguindo. Se eles vierem aqui, eles vão ser banidos, sabe? Ó, tem um vindo aqui. Banido. Ô, volta aqui. Ó, esse cara. Ele acha mesmo que vai escapar. Aí, véi. Banido. Ó, aquele jogador também deletou a casa. Nossa, doido. Eu irritei tanto o jogador que ela deletou a casa. Tá, eu vou pegar aqui uma mansão no Brookhaven. Aí, doido. Tô chegando aqui. E, véi, eu tô preparando aqui a armadilha pra trollar esses jogadores, sabe? Ó, eles estão exatamente aqui. Eles acham que eu não percebi que eles estão aqui. Ó, esse aqui veio. Ele percebeu que eu tô aqui. Aí, véi, banido. Tá, quem será que vai ser o próximo que vai ser banido? Eles perceberam que eu tô banindo aqui no Brookhaven e não vieram aqui. Ô, doido. Vem aqui, ó. Duvido. Será que ele vai vir? Ó, aqui, ó. Aí, doido. Duvido vir aqui. Ele tá exatamente aqui. Ó, ele tá voando. Aí, véi, fechei a porta. Ah, véi, ele não caiu na trollagem. E banido. Eu bani dois jogadores aqui da casa. Ô, que isso? Ó, ele tá exatamente aqui. Aí, banido. Ele acha mesmo que eu não ia conseguir banir aqui no Brookhaven. Ó, tem um jogador aqui. Véi. Hã, banido de novo. E, véi, ó esse cara. Tá, eu vou fingir que eu tô vindo aqui. E, véi. Ah, doido. Não acredito, doido. Ele pegou o meu cofre. Ah, véi, eu vou me vingar desse cara. Ó, se ele vier aqui dentro, ele vai se arrepentir. Véi, olha só aonde eu tô. Caraca. Véi, será que a janela dessa casa, ela abre? Porque, véi, tem algumas janelas aqui no Brookhaven que abrem. Mas, ó. Nossa, doido. Essa janela abre. Doido, que top. Ô, que isso? Aí, véi, banido. Tá, eu vou descer aqui. E, véi. Ah, tá, de novo. Doido, eu não tô conseguindo. Aí, véi, eu tô exatamente aqui. E agora, eu vou fechar aqui as cortinas. E é só esperar esses jogadores, eles virem aqui, sabe? Ó, eu vou até mesmo fechar aqui a cortina. Tá, esse aqui vai ser banido. Ah, véi. Eu não consegui. Ó, o jogador tá exatamente aqui. Véi, se vier aqui dentro, vai ser banido, sabe? Aí. Ô, volta aqui. Aí, consegui. Finalmente, consegui banir o jogador. Os dois, eles estão aqui na frente, pensando sobre a vida, sabe? Tá, eu tô chegando aqui. E, véi. Eu vou abrir aqui a cortina. Ué. Aí, consegui. Ó, ele tá aqui. Aí, véi. Banido. Ô, que isso? Volta aqui. Véi, tem um jogador aqui dentro. Ah, não, véi. Volta aqui, doido. Volta aqui, cara. Aí, consegui banir ele da casa. Véi, eu já perdi a conta de quantos jogadores eu já bani aqui no Brookhaven. Ó, mais dois. Véi, você vai ser banido. Ó, esse jogador vai vir aqui dentro. Quer ver? Ó, ela tá pensando aqui se vem aqui ou não. E, véi, se o jogador entrar aqui dentro, eu vou banir, sabe? Eu vou saber que o jogador tá aqui e vou banir. Ué, véi, eles foram embora. Véi, entrou um cara aqui dentro. Véi, banido. Véi, o que ele tá fazendo pra ser desbanido? Ó, tem uns jogadores aqui. Ô, doido, volta aqui. Aí, véi, super velocidade e doido. Eu vou pegar o cofre de mais um jogador aqui no Brookhaven. Tá, eu tô chegando aqui, beleza. Véi, esse servidor, ele tá bem parado, sabe? Eu tô aqui em outro servidor. E, mais uma vez, eu vou irritar os jogadores. Tá, tô chegando aqui. Já pegaram o cofre. Ah, não, cara. Tá, vou sair daqui. Doido, já que já pegaram esse cofre, eu vou apenas estragar essa casa, sabe? Tá, tô saindo daqui. Aí, véi, presente. E, doido, tem uma outra casa aqui em cima. Aí, eu tô chegando aqui. Aí, consegui. Doido, eu vou pegar esse cofre do Brookhaven. Aí, véi, peguei. Fácil, fácil. E, doido, cadê os donos das casas, sabe? Véi, tem vezes que eles desaparecem. Se eu não me engano, dá pra atravessar também as paredes do Brookhaven, sabe? Ó, eu posso chegar aqui e atravessar a parede. Nossa, mas tá difícil, viu, cara? Aí, consegui sair. E, véi, esses caras tão dançando aqui. É o quê? Véi, eu estraguei essa festa. E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E se quiserem uma parte 2, comenta a parte 2. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.